E agora nós voltamos a falar das eleições presidenciais americanas. Economistas tentam entender como as políticas propostas por Donald Trump e Kamala Harris vão afetar a maior economia do mundo, seus parceiros e até o Brasil. Veja na reportagem do correspondente em Londres, Leão Serva. Diferentes no estilo e na ideologia, Kamala Harris e Donald Trump compartilham várias políticas econômicas, como o protecionismo e a restrição à mão de obra imigrante. Mas eles se diferenciam totalmente quanto às doses de seus remédios. Trump promete expulsar cerca de 12 milhões de imigrantes ilegais, uma medida já contestada durante seu primeiro mandato por pelo menos dois dos estados mais ricos do país, Califórnia e Nova Iorque, que dependem muito da mão de obra estrangeira. Kamala Harris também quer conter a imigração, mas não fala em expulsão. Nos dois casos, os economistas apontam que os custos trabalhistas vão subir, pressionando a inflação e reduzindo a competitividade da economia americana. A diferença entre o Trump e a Kamala, do ponto de vista de protecionismo, é a intensidade e previsibilidade. O Trump será mais protecionista, tomará medidas mais duras do ponto de vista de proteção e mais erráticas. Do lado do comércio exterior, eles também são semelhantes, mas diferentes na abordagem. Trump propõe tarifas de importação de 10% para todos os países e 60% para produtos chineses. A ideia é proteger a indústria americana, mas o resultado será um aumento de preços brutal porque os Estados Unidos têm a economia globalizada e produtos ou insumos importados estão na cadeia de produção de quase tudo. Kamala Harris deve seguir a política do atual governo, chamada de Bidenomics. Tarifas altas para a China e incentivos fiscais para a implantação de indústrias de nova tecnologia nos Estados Unidos. Na área energética, Trump promete aumentar a produção de petróleo, o que pode reduzir os custos da commodity, mas também desmontar as iniciativas de transição verde implantadas por Biden. Em contraste, Kamala Harris é esperada para reforçar essas iniciativas, enquanto aumenta impostos sobre os mais ricos para financiar os gastos públicos, inclusive nas novas tecnologias. Para o Brasil, as políticas protecionistas dos dois candidatos representarão um desafio. Há riscos de alta do dólar e, se a economia chinesa sofrer, ela pode reduzir importações. E ela é o nosso maior parceiro comercial. O cenário que se apresenta para o Brasil é um cenário de blocos separados, barreiras tarifárias de todos os lados, quer dizer, na União Europeia, nos Estados Unidos, menos barreiras em relação à China, mas assim, muito rigor. Quando a China quer colocar uma restrição fitossanitária, ela faz imediatamente, obriga o nosso agro a se ajustar rapidamente. O resultado das urnas deve afetar também o relacionamento político com os demais países. Uma vitória de Donald Trump pode significar um progressivo abandono dos esforços americanos na Ucrânia, dando mais espaço para a Rússia intensificar suas ações na região. Esse possível recuo dos Estados Unidos deve enfrentar a oposição dos aliados europeus na OTAN, como a Polônia, que tem reforçado seu arsenal militar em resposta às ameaças russas. No Oriente Médio, tanto Trump quanto Harris mostram apoio robusto a Israel, mas com diferentes nuances. Trump se alinha automaticamente com o governo israelense, enquanto Harris demonstra uma postura mais crítica em relação aos conflitos com palestinos e libaneses, visando uma abordagem mais equilibrada. O Donald Trump tem uma visão muito mais isolacionista, nacionalista, protecionista, o slogan de America First, e a Kamala Harris tem uma visão que é mais alinhada com a política externa tradicional dos Estados Unidos, que foi perseguida desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, de construção de alianças, uma geral defesa do livre comércio em certa medida. Então, a Kamala Harris representaria, na verdade, uma continuidade de um padrão de política externa mais amplo dos Estados Unidos, que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, ao passo que o Donald Trump representa uma ruptura drástica desse padrão.